Música De olhos fechados, vou relaxando cada vez mais, eu quero que você imagine agora. Você que está no palco agora, imagine. No palco e nas primeiras cadeiras, lógico. Você imagine que você faz parte de uma banda, é. Você veio tocar para esse público maravilhoso. Maravilhoso. Você falou certinho, maravilhoso. Maravilhoso, é, isso, relaxa. Você faz parte dessa banda. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não. Mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte. Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento. Daqui a pouco, não, agora eu vou contar até três. E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai só segurar o instrumento que você mais gosta. Só segurar e se preparar para tocar para esse público maravilhoso. Porque você faz parte dessa banda hoje. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra. Tem instrumento que a gente não conhece. Estou falando, já surgiu. Não, só segura, só segura. Não precisa tocar ainda. Só segura, segura. Isso, isso. De olhos fechados. Ainda de olhos fechados. Você vai precisar afinar o seu instrumento antes de começar a tocar. Afina o seu instrumento agora. Agora, isso, vai afinando. Não, é a harpa. Hã? Eu não sei o que é essa bola. A para cima? Sei o que é. Bateria para cima. Vai. É violão. Isso, vai afinando. Isso, afina. O violão, a harpa, sei lá. Afina, a batera. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, toca, jazz. Vai. Toca, vai, jazz. Toca, toca. Vai, harpa. Nossa harpa. Vai, vai. Vai tocando. Isso, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai tocando. Vai violão, violão, violão. Vai, vai, vai. Toca, toca, batera. Vai, vai. Vai contra baixo, contra baixo. Gostei aqui, ó. Vai violão, violão, violão. Isso. Vai, vai, batera. Vai, vai, vai. Toca, toca. Está bonito. Vai, toca, 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 toca. Vai, 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 banda. Vai. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Vai. Isso, vai. Vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo pro rock. É o rock agora. Vai, o rock. Vai. Arrebenta. Agora é o rock. É a harpa no rock agora. Vai. Vai. Ah, mudou pra flauta aqui, essa porra aqui. Eu não entendi. Flauta. Vai, rock. Vai, vai, batera. Nossa líder. Vai, vai. Vai, vai. Nossa líder. Vai, nossa líder. Nossa batera. Vai, vai, vai. Arrebenta. 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 Sempre firme na cadeira. Sempre firme na cadeira. Vai batendo. Batendo. Bate. Bate. Vai, batera. Vai, vai, vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Fica mais difícil tocar. Fica mais difícil tocar. É, 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 inverte a mão. Não é. Não é pra cima. Ó. Inverte a mão. Isso, inverte. É a flauta invertida. Acho que é a flauta. A arpa invertida. Vai. Inverte, inverte. Inverte. Presta atenção, banda. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão. Presta atenção. Você vai tocar com os pés. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Com o pé. É o mesmo instrumento. Com o pé. Toca com o pé. Isso. Não toca mais com a mão. Só toca com o pé. Toca com o pé. Puta que pariu. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Para o sertanejo. É o sertanejo. Tocando com o pé. Toca com o pé, banda. Vai. Tocando com o pé. Vai. Isso. Vai. Espera aí. Só estou de olho aqui. Meu Deus do céu. Presta atenção, banda. A gente vai tocar de uma forma diferente. Não vai ser mais com o pé. O instrumento é o mesmo. Só que você vai tocar de uma forma diferente. Ao invés de tocar com o pé, você vai tocar com a sua bunda. Toca com a bunda. Faz cada dia de oito. Faz. Faz cada dia de oito. Toca com a bunda. Toca com a bunda. Faz cada dia de oito. Vai. Faz. Faz. Faz cada dia de oito. Três. Dois. Um. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. Olhos abertos. Caramba. Salve de palmas para a nossa banda aqui. Puta que pariu. Vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia. Pode ser no campo. Aquele dia. Ai. Que aquela temperatura. Bate aquele. Mais ou menos aqueles 20 graus. E essa temperatura. A partir de agora. Ela começa a subir. Porque. Hoje será o dia mais quente do ano. E você começa a sentir. O calor. Tomando conta do seu corpo. A partir de agora. Porque essa temperatura. Começa. A subir. Para 23 graus. 24. 25 graus. 26. 27. Começa a sentir o suor escorrer pela sua testa. Isso. Pela sua nuca. É um calor insuportável. Isso. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. Vai se abanando. Se abana. Isso. 40 graus agora. É como se você estivesse no deserto. Isso. É muito quente. Ai que calor insuportável. Se abana. Se abana. Abana. Isso. Calor atrai moscas. Espanta as moscas. É muita mosca na sua frente. Vai. Espanta. Isso. Ai que calor insuportável. Se abana. Se abana. Só isso que te alivia. Espanta as moscas. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Abana. Abana o colega. Ai isso. 45 graus agora. É como se você estivesse naquele deserto. É um calor insuportável. O dia mais quente do ano chegou. Ai que calor. Se abana. Abana o colega. Ajuda. Dá uma força para o colega do lado. E ai claro. Aquele ventinho gostoso. Vindo lá do sul. Começa a bater. Ai. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora. Começa a cair. Para 30. 20. 19 graus agora. Começa a fazer frio. O dia mais frio do ano chegou. 18. Aquela chuva gelada. Começa a cair na sua cabeça. Você começa a sentir. Ai que frio. Ai que frio insuportável. Aquele frio. Insuportável. Menos 2 graus agora. Começa a tremer de frio. Ai. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o coleguinha do lado. Abraça o colega do lado para esquentar. Ai que frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Puta que frio. E você se sente muito, muito bem. Com o B.O. É só. Vocês são amigos? Não. Ah. Sobe aqui então você. Um pfff. Um pfff. Um pfff. Um pfff.